Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo e hoje galera trazendo pra vocês, é... É, eu vou dar umas dicas aí, hoje em dia que... Começou nos Estados Unidos, é, palhaços assassinos. Isso galera, palhaços assassinos. Mano, já chegou no Brasil aí, véi. Mano, tome muito cuidado com isso aí a noite, porque... Também, eu acho que mataram um youtuber, é... Youtuber, se você que tá morto é fake, tomara que seja fake, galera. Então, é, eu vou mostrar um vídeo pra vocês, o... Que o palhaço matou ele. Então, é, vídeo. Bom galera, já tamo aqui ó, no vídeo. Então, é, vou mostrar pra vocês aqui, o que que aconteceu com ele galera. É, que eu tô muito assustado hoje, então, play. Ah! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não.